Bom dia meus amigos de Uruçuí Hoje é domingo 3 de março de 2024 Estou aqui na rua projetada 30 Do bairro Alto Bonito Estou aqui com a dona Maria A sua filha Ela vai fazer uma solicitação Ao nosso prefeito doutor Wagner E a secretária da SASC Companheira Letícia Para ver a situação da casa dela aqui Numa casinha pequenininha Mora por o que eu entendi aqui Quais 7 pessoas Bom dia dona Maria Faça aí um pedido a nosso prefeito A secretária da SASC Para vir fazer uma visita aqui em sua residência Para ver a possibilidade De fazer um melhoramento aqui em sua casa Meu nome é Maria do Carmo de Jesus Eu quero que a assistente social Venha aqui ver a situação da minha casa Que são muita gente Está todo mundo morando aqui Me diga aí quantas pessoas moram aqui nessa casinha Só os meninos são 5 Que está comigo E os adultos E os netos são 4 A senhora disse São 5 filhos São 5 filhos e 4 netos Moram tudo aqui? Tudo aqui Então vocês não vão acreditar no tamanho da casa Para morar esse tanto de gente 6 com ela E os meninos são quantos? Os meninos são 4 netos 10 pessoas Vocês não vão acreditar no tamanho da casa Vamos já mostrar Aí a senhora já fez o cadastro lá na SASC? Já fiz o cadastro lá Está com quanto tempo? 2020 que eu fiz o cadastro lá E vieram aqui alguma vez? Não Estou esperando a assistente social vir aqui Não vieram ainda não A senhora está dizendo que foi feito em 2020? Foi Nós já estamos com 4 anos E esses pessoal nunca andaram aqui? Não Não andaram ainda não Eu já fui lá várias vezes E o que é que eles dizem? Só fala que tem que esperar eles virem E não vieram ainda não Isso é de cortar o coração Eu estava dizendo para elas aqui Agora há pouco Que eu estou quase desistindo Desse meu papel social Porque eu estou enxugando gelo Falo, falo, falo Peço e peço e peço E nada de ver resultados positivos Mas dona Maria Nós não vamos desistir Vamos continuar correndo atrás Até um dia Alguém enxergar a gente Eu espero em Deus Que um dia Apareçam essas pessoas Para nos enxergar Para enxergar uma situação dessas E aí moça O que é que você tem a Pedir aí para o nosso prefeito E a secretária da Sars Ele não demora A ver Não demora Mais ainda Porque já está com 4 anos O que nós estamos esperando É agora Temos dinheiro Maria mostra aí a casa Para o pessoal Verem o tamanho de sua casa Para ter 10 pessoas morando nela Valos Por isso nós vamos ver agora O tamanho da casinha Para comportar essas 10 pessoas Enquanto tem gente por aí Morando de mansões Casa de luxo Ainda tem esse tipo de moradia Aqui no nosso município de Uruçuí Vou mostrar para vocês aqui agora É isso aí meus amigos Eu estou aqui na rua projetada 30 do bairro Alto Bonito O ponto de referência É aqui na serraria do Maestro Aqui nessa esquina aqui É a serraria dele Ali naquele telhado ali De fibra É a serraria do Maestro Aqui no bairro Alto Bonito Vou mostrar agora A casa da dona Maria aqui Para vocês verem O tamanho dessa casinha Que tem 10 pessoas morando 6 adultos e 4 crianças Olhem só a situação Tem uma garotinha aqui Sentada no batente Espera aí garotinha Olha a fundura Já começa por aqui Olha a fundura Para você entrar aqui Aqui é um quarto Que a gente dividiu É só a sala Tem gente aí dentro? Tem só um nenenzinho Aí nós dividimos aqui Fazer esse quarto Olhem só meus senhores Essa situação aqui E aquele negocinho aqui Aqui é um quartinho aqui É Dividido com essa Dorme quantas pessoas aqui? Esse quarto aí é 3 Aí nós vamos descer aqui Por rumo da cozinha Pode ir na frente Esse aqui Também é só um quartinho Nós dividimos aqui Com esse pano Que não está acabado Aqui a parede Não tem acabamento A parede está Essa situação aqui Olha Para aquele pessoal Que vivem reclamando De barriga cheia Que vivem no bem bom No luxo Reclamando Vejam só essa situação Aí está tudo bagunçado aí Porque não tem onde Coloque nada mesmo Chão batido Isso aqui é de cortar o coração Quantas pessoas Dormem aqui, dona Maria? Nesse quarto aqui Dorme um bocado aí Tem um aqui nessa Por o que eu estou vendo aí Dorme um por cima dos outros É A casinha, meus senhores É só isso aqui Para você que está assistindo O jornal Cobra Shop Olhem só O jeito daqui Tem uma moça ali Fazendo o rango Bom dia, moço Bom dia Tudo bem? Tudo bem Você é filho da dona Maria? Como é seu nome? Deusilene Deusilene É só isso aqui, meus senhores Diz isso aí, dona Maria É o banheiro? Esse aqui é o banheiro Vamos ver aqui Vamos mostrar aqui Dar uma mostrada aqui Depois disso aqui Eu duvido Que alguém ainda tenha coragem De reclamar alguma coisa da vida Olha só o banheirinho aqui O tamanho E aqui Saindo aqui Já é o quintal É aqui Nessa descambada Aqui Nessa grota Olha a situação Meu senhor Dessa Dessa família Olhem só A situação Aqueles que acreditam em Deus Aqueles que têm Um bom coração Vamos ajudar aqui Esse povo Dona Maria A senhora Tem fé em Deus Como eu tenho? Tenho Diz que quem se encosta em Deus Não cai Cai não Eu não desisto não E vamos ter fé em Deus Que nós vamos conseguir Trazer o pessoal Da prefeitura Aqui Da Sars Quem sabe até Nosso próprio prefeito Depois que ele vê esse vídeo Ele vem aqui Em sua residência Olhar essa situação aqui E tomar uma providência Para ajudar vocês Eu creio que Vai dar certo Seu jornal cobra choca A voz que não quer calar A voz daqueles que não tem voz E com essas imagens aqui Eu encerro essa matéria Na esperança De que nosso prefeito Companheira Letícia Secretária da Sars Que venha até essa residência Para ela sentir de perto O sofrimento desse povo Eu encerro essa matéria Cobra choca A lente nervosa Do município de Uruçuí E aí E aí Obrigado.